Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você Isso me calma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração Passei no peito, cami nas horas, mas o que posso, paixão É o espelho sem razão, quer amor, fique aqui Você agora dispara, vive cantando alegria Eu espelho sem razão Amor, eu te amo 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 Viuuuu Viuuuu